Então a Alta Floresta trilhou esse caminho de motivação das pessoas, de sensibilização por um componente forte para que os produtores rurais pudessem entender qual era o momento histórico que a Alta Floresta estava vivendo e que era necessário virar essa página de Alta Floresta de um município desmatador para um município verde. Para isso seria possível fazer alguns exercícios, como restaurar as propriedades, fazer o cadastro ambiental rural, fortalecer a cadeia produtiva de forma mais sustentável, como a pecuária, que é a base econômica de Alta Floresta. Que pecuária estamos falando? Vamos falar de uma pecuária mais sustentável, vamos falar de uma meloponocultura, que é a criação de abelos sem ferrão, vamos falar de piscicultura, de outras atividades econômicas que agregue valor à propriedade, consiga ter uma renda econômica, mas por outro lado também consegue aliar com a conservação do meio ambiente, no caso com a conservação da propriedade e a garantia de água na propriedade. Dos 15 mil hectares de áreas em Alta Floresta que estavam necessitando de retauro, a gente conseguiu efetivamente 5 mil hectares ao longo desses 5 anos pelo projeto Alho e d'Água da Amazônia no âmbito da prefeitura municipal. É possível recuperar, desde que haja realmente um investimento e políticas públicas sérias, que nós estamos falando de uma agenda, de uma agenda que ela é um desafio muito grande para nós. Então se houver realmente um grande planejamento e nós conseguirmos recursos para isso, porque hoje as propriedades elas precisam de assistência técnica e precisam de recurso para poder fazer os restados. Eu vejo que é possível. Agora é ousado, é ousado e é uma agenda desafiadora para todos nós.